E vamos preparar uma receita maravilhosa com vocês É um pão de batata recheado, muito macio e muito saboroso Acompanhe o vídeo até o final Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar E comentar muito aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita Para essa receita eu vou precisar de 2 colheres de sopa de açúcar 1 colher de café de sal Vou precisar também de 90 ml de óleo 1 ovo inteiro 150 ml de leite morno Aqui eu tenho 2 batatas médias cozidas, amassadas e passadas na peneira Eu vou precisar de 15 gramas de fermento biológico seco Cada saquinho desse vem 10 gramas Então eu abri outro, peguei 5 gramas, pesei direitinho e coloquei aí Eu vou precisar de 580 gramas de farinha de trigo Pode chegar até 600 gramas porque é o tamanho do ovo Que vocês vão estar usando, às vezes vem ovo maior, às vezes vem ovo menor Então depende muito, mais de 580 a 600 gramas E aí é só ir peneirando aí dentro e mexendo com a espatulazinha Peneira a farinha de trigo na mesa Aqui vamos precisar sovar a massa na mesa quando ela já estiver soltando da bacia A sovação é bem tranquila, é bem leve É só ir acrescentando farinha de trigo e ir amassando a massa muito bem A sovação leva de 4 a 5 minutos É só continuar trabalhando bem essa massa E o ponto dela é quando já não estiver mais pegajosa Quando estiver bem soltável das mãos Então vai acrescentando mais e vai sovando, sovando O segredo é só esse, acrescentar e sovar Untei o meu recipiente com óleo E olha só o ponto da massa, tá vendo? Eu troco de uma mão pra outra e não gruda Fica uma massa muito macia e fofinha E agora eu coloco no meu recipiente Pode colocar um saquinho por cima ou tampar Agora vamos fazer o recheio Eu vou precisar do Copacol É um salsichão, gente, de uma boa qualidade Ele é muito gostoso Aqui eu tenho 600 gramas, mas eu só vou precisar usar 400 E o salsichão é assim O sabor dele é incrível Vocês podem cortar o salsichão miudinho Ou vocês podem passar num processador Eu vou passar no processador Aqui na panela eu acrescento um fiozinho de azeite Uma cebola média picada E eu vou deixar aí até dourar Vou precisar de 5 colheres de sopa de extrato de tomate Pode acrescentar, se eu chego, veja a vontade Eu tô acrescentando somente colheita O salsichão vocês podem cortar miudinho ou triturar Eu triturei grosseiramente E é só estar refogando o salsichão Vocês podem estar acrescentando milho, ervilha, o que vocês quiserem 20 minutinhos de fermentação A massa já dobra de volume Vamos dividir e cortar em pedaços De 40 e 40 gramas Começamos só repartindo mesmo Depois vamos começar a pesar E aí a gente acerta Como vocês podem ver Já estamos pesando E tem que ter de 40 e 40 gramas Vamos tirando o excesso Ou acrescentando mais massa E aí estamos dando uma boleadinha assim Só pra ficar mais arrumado Na hora de abrir Não tá essa massa toda assim Engregujada, né? Então a gente dá uma boleadazinha Com farinha de trigo Na hora de abrir Sempre tem que polvilhar farinha de trigo Por baixo E mela um pouquinho por cima também Vamos precisar de um rolo Pra auxiliar pra abrir Não pode abrir essa massa muito fina, gente Ela tem que tá Meia grossinha mesmo Porque senão depois ela vai lascar Depois quando começar a assar Ela vai lascar Porque o recheio é um pouquinho molhadinho Então aqui eu tenho Requeijão cremoso Eu estou usando danúbio E aí eu coloco um pouco E aí eu já acrescento Uma colher de sopa Do meu salsichão Gente, o salsichão Ele é bem gostoso O sal já tá tudo certinho Combina super com essa massa É uma massa macia Muito, muito gostosa mesmo O sal fica perfeito E é só fazer uma trouxinha Assim em cima E ajeitando Fechando direitinho E depois bolear na palma da mão E olha só como fica Tá vendo Minha assadeira já tá untada Com margarina e farinha de trigo E aí eu já vou untando Já tô abrindo Outro Vou fazer aqui junto com vocês Coloco meu requeijão E coloco também Minha colher de sopa E salsichão Pode ser carne moída Pode ser carne seca Pode ser frango Fica a critério de vocês Faço minha trouxinha Em cima Fechando E depois Levo pra palma da mão Pra bolear Sempre lembra Que a espessura da massa É um pouco mais grossa Coloco o requeijão No centro Uma colher de sopa De salsichão Ou o recheio Que vocês preferirem Faz a trouxinha Em cima Ainda na mesa E só depois Que eu faço a trouxinha Eu vou ajeitando E levo pra palma da mão Pra bolear Para pincelar Aqui eu tenho duas gemas E eu acrescento Mais ou menos Duas colheres de sopa De leite Misturo muito bem E agora Eu já acrescento Óleo de ourocum Pra escurecer Um pouquinho Essa gema E dar uma cor bonita No nosso pão de batata Pincela imediatamente Assim que acabar De fazer os pães Estou acrescentando Corrento por cima Só pra dar um toque especial Ficar bonito Mas vocês podem estar Usando orégano Gengelin Milho verde O que vocês quiserem Pra estar decorando Vou levar ao forno Pré-aquecido Em 180 graus Por 30 minutinhos Meus pães Acabaram de sair Do forno E olha só Quando tá bom Como fica Gente Douradinho embaixo Tá vendo E olha só Ficou maravilhoso O requeijão cremoso Dá todo um toque especial Esse pão É perfeito Façam Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Não esquece de deixar O seu joinha Se você gostou do vídeo Um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau